A família veio do Pará e estava de férias em São Luís. Na programação, estava marcado um dia na praia. Tiago Batista de Souza, de 29 anos, teria tentado salvar a sobrinha, Thalita Rosinete Gimenez Carneiro, de apenas 12 anos, que estava se afogando quando acabou sendo engolido pela maré. O fato aconteceu nas imediações do Hotel Brisa Mar, e o corpo de Tiago Batista foi encontrado já no prolongamento da Avenida Litorânea. Os parentes que estavam acompanhando eles conseguiram resgatar a menina, porém o rapaz veio a óbito. A gente, em ação conjunta com o SAMU, tentou de diversas formas reanimar, mas porém a gente não conseguiu recuperar os sinais vitais. Já a Thalita conseguiu ser resgatada com vida por outra pessoa da família, com a ajuda de uma prancha. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento do Vinhais. Está consciente, está bem, está com os parentes, ela só está nervosa, mas está sem risco de vida.